Auditório lotado. Do lado de fora, nos bastidores, enquanto uns afinavam seus instrumentos, outros aqueciam a voz. Mesmo acostumadas a grandes apresentações, as meninas do coral Vozes do Campus da UFLA não sabiam como controlar a expectativa. Eu espero que agrada toda a gente e espero que seja o início de uma tradição na UFLA. Estamos muito felizes por encontrar outros colegas que cantam também, confraternizar, época de confraternização, estamos muito felizes. A gente quer fazer o melhor, então a gente espera que saia muito bom. Se para elas a emoção é grande, imagina para André, que faz parte da Orquestra de Câmara da Universidade, que faz a primeira apresentação depois de apenas um mês de sua criação. Bom, apesar de a gente ter pouco tempo de prática ainda, acho que o pessoal se esforçou bastante, então acredito que vai dar tudo certo sim. Momento único. A orquestra entra no palco e executa o minueto da música para fogos de artifício do compositor George Endel. E é aplaudida com entusiasmo pelo público presente. Orgulho para o maestro Augusto Pimenta, que fala do pouco tempo de preparação da Orquestra de Câmara. Tem um nervosismo normal de estreia, para muitos dos meninos é a primeira vez que vai tocar em orquestra, mas está muito gostoso, o clima está muito bom. Depois desta apresentação, a orquestra deixa de ser somente um sonho para fazer parte das inúmeras realizações culturais da universidade, que segundo o reitor da UFLA, ainda tem muito o que oferecer para a comunidade de Lavras e região. A gente espera que esta orquestra cresça ao longo do tempo, iniciará com uma orquestra de câmara, com pouco mais de 30 integrantes. E a nossa expectativa é que com o passar dos anos, mais pessoas da comunidade da UFLA e também de Lavras e da região se envolvam diretamente. E quem sabe no futuro a gente tenha uma orquestra sinfônica completa, 70, 80, 100 integrantes. Mas é uma conquista, eu acredito que muito brevemente a gente comemorará também outras conquistas na área de cultura. Muito brevemente nós iniciaremos a construção no campus histórico de um centro de apresentações culturais ali ao lado do Museu Bimoreira e certamente facilitará e muito o acesso da população de Lavras às apresentações culturais que a gente espera sejam cada vez mais frequentes entre nós. Programas de extensão da universidade que levam através da música cultura para toda a população. Na verdade a música, a cultura é o principal elo da universidade com a comunidade. Então a extensão é feita via música, via eventos culturais. E toda vez que o público vem nós nos sentimos radiante com isso. Para o coordenador de cultura da universidade, essa é uma noite toda especial. Finalmente nós conseguimos esse sonho e hoje é um grande dia de mostrar à cidade, à comunidade, o potencial musical que existe aqui na região. Depois da apresentação da orquestra, chegou a vez do coral Vozes do Campus interpretar um clássico das canções natalinas. Logo em seguida, o coral da Associação dos Aposentados de Lavras ao som de piano interpreta, então, é Natal de John Lennon. Quebrando o ritmo mais tradicional das músicas natalinas, as meninas cantoras de lavras acompanhadas pelas estudantes do curso preparatório fecharam a apresentação com a música Boas Festas em ritmo de samba. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Tem a simplicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai não é papel Com certeza já morreu, pois a felicidade é pedido de morrer